Olá, segundo ano, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, hoje é o nosso trabalhinho. Melhor, né? Primeiro, professora, que aula é hoje? Primeiro, hoje é a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, turma, nós temos um trabalhinho, tá? Como já fechamos o capítulo, lembra que a professora falou? Toda vez que fechar o capítulo, já finalizar é já com o trabalho em seguida. Como finalizamos, tem um pequeno trabalhinho para vocês realizarem, tá? Eu sei que muitos ainda não me entregaram os trabalhinhos que eu passei o primeiro, tá? Eu ainda estou corrigindo alguns, tá bom? Então, calma, já estou passando o próximo, tá, gente? Então, não deixem acumular tudo, porque depois vocês vão ficar cheios de coisas para fazerem, tá? O importante é aprender com qualidade, não deixar um amontoado de coisa, fazer tudo de uma vez, fazer por fazer e não entender nada do que está sendo feito. Tá bom, turminha? Então, vamos lá, que eu vou compartilhar com vocês os meus slides. Vamos lá, gente. Então, esse aqui é o nosso trabalho de português, tá? Vou abrir mais um pouquinho a câmera. Bom, a primeira atividade é a seguinte, galera. Bom, viu como que ele é, gente? Quando eu quero que ele mude, ele não mude, mas às vezes ele muda só eu. Bom, sinônimos e antônimos. Aquilo que já vimos no decorrer deste capítulo, tá? Do início ao fim. Então, eu coloquei algumas atividades mistas, certo, gente? Estão aqui. Marque com A as palavras antônimas e com S as sinônimas, tá? Bom, alternativa A. Ruído, barulho. B. Rápido, lento. C. Cedo, tarde. D. Muito, bastante. E. Amar, adorar. F, bravo, man. G. Simpático, antipático. D. Frio, quente. Lembrando que sinônimos são palavras que têm o mesmo significado, são diferentes, mas possuem o mesmo significado. Antônimas são palavras diferentes, tá, gente? E não possuem o mesmo significado, tá? Só para relembrar para vocês fazerem aqui a atividade, certo? Bom, aqui, ó, alternativa A. Circule o sinônimo das palavras. Alegre, contentamento, contente, triste. Então, vocês irão circular os sinônimos da palavra alegre, tá? B. Achar. Qual é o sinônimo da palavra achar? Esperar, dar, encontrar. Sinônimos, palavras diferentes que possuem o mesmo significado. Não se esqueçam, tá? C. Valentes. Sinônimos. Felizes. Felizes, audazes, fracos. D. Discute. Sinônimo de discute. Debate, chorar ou resolver. Qual é? Reescreva a frase trocando as palavras destacadas por sinônimos ou antônimos. Então, alternativa A. Logo cedo, Ana levantou-se. Então, vocês irão trocar as palavras que estão destacadas por sinônimos ou antônimos, tá? B. O carro da Fórmula 1 é rápido, ok? Belezinha? Chuchu, beleza, né, turminha? Bom, agora isso daqui, gente. Nós já vimos que aprendemos bastante nesse capítulo 6 sobre texto científico. Então, eu trouxe uma aqui, ó. A tartaruga amarela. A tartaruga amarela é uma espécie de tartaruga marinha comum nos oceanos de todo o mundo, mas que se encontra ameaçada de extinção. As medidas de uma tartaruga amarela tem, em média, 90 centímetros de comprimento, quando totalmente crescida, embora os indivíduos maiores de até 270 centímetros foram descobertos. Uma tartaruga cabeçuda, já adulta, pesa aproximadamente 135 quilos, com os maiores exemplares, pesando mais de 450 quilos. A cor da pele varia, a cor da pele varia, de amarelo ao marrom, e a casca normalmente é marrom avermelhado. Não há diferenças extremas em sexo antes da tartaruga se tornar um adulto. A diferença mais óbvia é que os machos adultos possuem caudas mais grossas e mais longas que as fêmeas. Então, a diferença do sexo é que quando as tartarugas estão adultas é que o macho possui uma cauda maior, né, e mais, como é que é? Possui uma cauda mais grossas e mais longas, certo? Bom, o que vocês irão fazer aqui, gente? Vocês leram o texto, então vocês irão interpretar o texto, tá? Complexe a palavra... Complexe. A palavra amarela tem quantas sílabas? Então, vocês irão contar quantas sílabas tem a palavra amarela. A sílaba inicial é... Qual a sílaba inicial? A sílaba final é... E aí, gente? Bom, quantas palavras tem o título? Então, vocês voltem lá no título e contem quantas palavras tem o título, ok? Este texto serve para divertir, dar informação, divulgação científica ou passatempo. Para que serve o texto? De onde foi retirado este texto? Leio aqui, ó. Fonte-equipédia.org, quepechataruga.com De onde ele foi tirado? Seis. Em quais oceanos podemos encontrar essas tartarugas? Oceano Pacífico, Oceano Índico ou todos? Leio aqui que ela está em... Leio. Quase que eu falo a resposta, mas não posso falar. Eu tenho que aguentar a minha língua. Bom, o que significa a palavra extinção? Então, falamos muito neste capítulo sobre a palavra extinção, né? O que significa, gente, a palavra extinção? Lembra? A professora já explicou para vocês e conversamos muito neste capítulo sobre a palavra extinção. Então, eu quero que vocês escrevam para mim. Oito. Você conhece outros animais que estão em extinção? Se vocês conhecem, sim ou não. Quais? Então, vocês vão escrever. Quais animais que vocês conhecem que estão em extinção? Tá bom? Beleza? E o último, gente, a última atividade é que eu quero que vocês façam cinco frases utilizando os sinais de pontuação, tá? Deixa eu fechar aqui, gente. E vai estar... Eu sei que a câmera estava no slide onde estava escrito, mas eu vou... Isso vai estar lá no Tech Educar, no Word, tudo certinho. Então, a última é. Eu quero que vocês façam cinco frases utilizando os sinais de pontuação, tá, gente? Os sinais que aprendemos. E vocês estão, ó, sensacionais. Estão melhorando cada dia. Pronto! Você não corrigiu aquele texto para colocar a pontuação. Eu sei. Vamos corrigir também na terça-feira, tá? Então, na nossa aula de terça-feira, ó, vamos aprender bastante coisa. Corrigir matemática e fazer o texto de pontuação. Certo, turma? Bom, espero que vocês tenham gostado. Este é o nosso trabalhinho, tá? V2, tá bom, galera? Um grande beijo. Uma ótima segunda. Que essa semana que se inicie, seja iluminada para todos, com muitas energias positivas para nós. Certo, turma? Beijo, meus amores. Tchau! E até amanhã.